Vinícius Júnior Queira ou não, o que o Vinícius fez nessa temporada surpreendeu a todos. O camisa 7 do Real Madrid se destacou muito e foi o principal protagonista do time na temporada. Teve golaço, gol importante, caneta, aliás, muitas canetas e vários dribles. Mas também não faltou desredimentos dentro de campo contra os adversários. Reclamação com arbitragem, recebimento de cartões e algumas polêmicas envolvendo o ponto esquerdo do Real Madrid. Seja pelo seu comportamento ou tretas. Antes, no ranking dos possíveis melhores jogadores do mundo da temporada 2023-2024, Vinícius Júnior estava apenas na quarta posição. Mas recentemente o ranking foi atualizado e nele temos Harry Kane em quinto, Kylian Bapé em quarto, Tony Kroos em terceiro, Judy Belly em segundo e Vinícius Júnior em primeiro. Para muitos, isso foi merecido, porque o que esse jovem brasileiro fez na temporada até aqui foi especial. Logo no início, Vinícius Júnior, que já havia se estabelecido como uma estrela e um craque do time do Real Madrid, recebeu a responsabilidade de usar a camisa 7, que nessa equipe tem um peso imenso. Porque já foi do astro Cristiano Ronaldo e também de outra lenda do time, o Raul Gonzalez. Vinícius tinha que mostrar resultado e manter o bom aproveitamento que vinha tendo. Mas o início não foi tão empolgante. Em seus primeiros jogos com a camisa 7, ele até marcou um belo gol contra o Almeria. Mas depois disso, Vinícius passou algumas partidas sem marcar ou dar assistências. E ainda por cima, sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa. Durante um jogo contra o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol, ele ficou apenas 18 minutos em campo e não conseguiu continuar. Por causa disso, Vinícius ficou um tempo afastado dos gramados para se recuperar. Após seu retorno, o brasileiro precisou de três partidas para voltar a balançar as sedes. E ele voltou em grande estilo, na partida contra o Sassuna, mostrando frieza e calma para tirar o goleiro e empurrar a bola para o gol. Além disso, Vinícius também deu uma assistência na partida. Só que era nítido que ele ainda estava se recuperando. Ainda precisava de ritmo depois da lesão que teve. Depois, o craque se vingou do Valencia dentro de casa. Meteu dois gols na vitória por 5x0 do Madrid. E esse foi o primeiro duelo das equipes, depois do caso de racismo que aconteceu na temporada passada. Apesar da boa partida, o Vinícius não embalou. E ainda se deu mal depois que sofreu mais uma lesão preocupante. Dessa vez, ganhou um jogo pela seleção brasileira contra a Colômbia. Vinícius teve uma contusão muscular recentemente. Doutor Rodrigo Lasmar está ali fazendo um diagnóstico na coxa esquerda do Vinícius. Mais uma vez aí o Vinícius causa a preocupação. Quando teve que sair de campo, Vinícius saiu bem irritado porque sabia da gravidade do problema. Dá até pra fazer a leitura labial nele. Se liga só. Subiu pro time profissional do Fluminense pelas mãos do Fernando Diniz. Depois de passar por exames, Vinícius precisou ficar de molho. Sem jogar por dois meses e meio. O brasileiro desfocou o time do Real Madrid em sete partidas. E só voltou a campo no início do ano de 2024. E ele simplesmente ligou o modo malvadeza. Senhoras e senhores, com vocês, o Vinícius Malvadeza. Na final da Supercopa da Espanha contra o rival Barcelona, Vinícius simplesmente destruiu. Em uma partida contra o Barça, o Real venceu por 4x1. E ele jogou muito. Se tornou o pai do Barça. O moleque abriu o placar. Levando pra você o Well Clássico. Olha essa bola. É pra você, Vini. Viní, 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 Viní. Vini, Júnior, Viní, Malvadeza! Gol! Depois fez mais um e fez a comemoração do Cristiano Ronaldo. Olha o, 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 o Viní agora. Lá vem. Para fechar, ele sofreu um pênalti e o Lewandowski quis provocá-lo. Como vou bater? Perguntou o Vini Jr. incomodado com a presença dele. Como você bate o pênalti? Perguntou o Lewa. E depois disso, você vai em frente então. Chute. Tá bom né? Aí o Vini foi lá e marcou seu hat-trick. Vem para a cobrança, Vinícius Jr. gol do Real Madrid. Em um certo momento, os caras do Barcelona estavam discutindo com o Vini. Ele fez sinal de 4x1 para o banco deles. Respeitei. A forma dele se portar em campo tinha mudado. O Vini passou a não abaixar a cabeça para as provocações que sofria. Na temporada passada, o brasileiro era sempre o alvo de perseguições dos torcedores rivais e dos jogadores adversários. E quando reclamava, era taxado de coitadinho. Porém, o Vini não quis nem saber e resolveu partir para cima dos caras sem medo. E um jogo que retrata muito bem isso foi contra o Atlético de Madrid. Na Copa do Rei, o Real tinha acabado de empatar com o Atlético. E o Vinícius resolveu comemorar na frente da torcida dos caras. Apontando para o escuro do Real dizendo É Madrid aqui. Enquanto isso, lá no banco de reservas, o técnico Simeone estava maluco com a comemoração do Vinícius Jr. na frente da torcida. E alertou a arbitragem dizendo É o 7. É o 7. Vini Jr. respondeu com outra comemoração. Língua para fora e sorriso no rosto. Depois, Simeone diz La concha de tu madre. Falando da mãe do jogador. Aí o Vini diz O 7 sou eu. O 7 é eu. Depois, em um outro momento, Vini faz uma jogada e o Real quase marca um gol. Na frente da torcida do Atlético, ele diz Soy muy bueno. Madre mia. Depois, no fim da partida, ele ainda tretou de novo com o técnico Simeone. E dessa vez, o tempo fechou. Vai na venda para o quarto árvore. A senhora da Vinícius. Atenção ao rirraza verbal entre os dois. Esse jogo era das oitavas de final da Copa do Rei. E o Real perdeu por 4 a 2 para o Atlético. Foi eliminado. O comportamento de Vinícius Jr. repercutiu muito nas redes sociais. Parte das pessoas reprovaram as provocações do jogador. E uma outra parte gostou bastante. Porque isso era uma forma de responder a tudo que ele vinha sofrendo no passado. Só que para outros, esse tipo de provocação trazia um peso para a partida que o Real não precisa. Porque muitas vezes, o time madridista consegue ganhar na bola e não nas provocações. E uma série de discussões começou a surgir sobre isso no mundo da bola. Principalmente lá na Espanha. Voltando a campo, Vinícius estava jogando muito bem. Fazia gols e jogadas importantes. Que criavam a chance para a equipe. Contra o Las Palmas, além de empatar o jogo depois de unir o passe do Camavinga. Vinícius ainda deu uma bela caneta no marcador. Depois de ter caído no chão. Depois disso, o brasileiro começou a pegar ritmo. E a jogar demais nas partidas do Real Madrid. Exemplo disso foi o que aconteceu contra o Girona. O confronto era extremamente importante. Porque as duas equipes disputavam a liderança da tabela. Mas o Vinícius foi um pesadelo para o lateral Ian Couto, do Girona. O moleque recebeu a difícil missão de marcar e parar o Camisa 7 do Real Madrid. Mas logo de início, na primeira etapa, ele já sentou na graxa. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Ian Couto caiu sozinho e perdeu a bola. Aí, essa jogada terminou nos pés do Vini. Porque ele fez um baita golaço. Depois disso, o Vini Júnior cresceu para cima do Ian ainda mais. E entrou na mente dele. Bailou. Começou deixando ele para trás nessa jogada. Com um drible depois de um bote errado do Ian. Além de um corte de letra mais para frente. Vini também deu um balão no lateral. A bola quase saiu do estádio. Mas está valendo. O segundo gol do Real Madrid também teve participação do Vini. O Ian poderia ter encurtado. Mas ele deu espaço suficiente para o Vini. Fazer um passo incrível para o Belly Han marcar. E com uma vantagem obtida logo aos 6 minutos. Olha o Belly Han. Olha o Belly Han. Belly Han. Belly Han. Belly Goal. Belly Goal. Goal. Real Madrid. Delício Júnior. O cara do primeiro tempo. Tava muito. Mas muito difícil parar o time do Real Madrid. E quem mais sofria era o lateral Ian Couto. No segundo tempo não foi diferente. E logo aos 8 minutos. O Vinícius de novo. Foi no meio dele. E passou como quis. Dando origem ao terceiro gol do Real. Deixa no Vinícius Júnior. Aí o Vini parte para cima do Ian. Lá vem Vinícius Júnior. Grande jogada. Vinícius. Olha a sobra. Belly Han. Goal. Real Madrid. Cadastra de Vinícius Júnior. Olha a jogada do Vinícius. Perceba a jogada do Vini. Para cima do Ian Couto. Deixando o Ian Couto na saudade. No repórter do Gazaniga. Teve até um tapa de letra do Vini na frente do lateral. Depois. Aos 15 minutos. O Ian falhou de novo. E perdeu a bola para o Vinícius. A bola sobrou para o Rodrigo. Que só parou quando balançou a rede. A bola de temporada. Fez a gente estática. Nas funções dos jogadores. Incrível a temporada durante o lote. E vem o Real Madrid de novo. O trabalho é... Olha o Rodrigo. Rodrigo. O Rodrigo. Gol. Depois disso. O lado direito do time do Girona virou uma avenida. Ficou escancarado. E o Real perdeu várias chances. Os caras sabiam que o Camisa 20 tinha sentido a pressão do jogo. E estava mandando mal. Depois. O Ian ainda fez um pênalti em cima do Arda Guller. Um pênalti claro. O Roselo perdeu. Mas o time ainda conseguiu marcar mais um. Lapis final. E 4x0 o Real Madrid para cima do Girona. Um gol. E duas assistências para o Vini. Além de uma performance incrível. Dignas de aplausos. Os jornais pelo mundo. Começaram a exaltar a camisa 7 do Real Madrid. Diversos elogios. E parabéns pelo grande jogo feito. Até o técnico. Carlos Antilotti. Elogiou o brasileiro. Abre aspas. É top. Quando joga dessa maneira. E com essa atitude. É o melhor do mundo. Na minha opinião pessoal. Fecha aspas. Com essa moral toda. Vini ficou muito motivado. E começou a jogar ainda melhor nas partidas seguintes. Depois disso. O time do Madrid. Retornou ao estádio Mestália do Valencia. Era a primeira vez do Vini por lá. Depois daqueles episódios de racismo. Que aconteceu com ele na temporada passada. E a resposta dele veio dentro de campo. Com dois gols para cima do Valencia. E uma comemoração de cinema. O juiz vai terminar a primeira etapa. Boa bola do Carvajal. Ali do. Para o Carvajal. Ali pelo lado direito. Olha a bola vai entrar. Vini Júnior. Modric abriu a chance. Vamos ver agora. Levantamento. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Ele faz o gol. Levanta o braço. Cerra os punhos. E olha para a torcida do Valencia. A partida terminou em 2x2. E o feito do brasileiro repercutiu muito nas redes sociais. Depois. Durante os amistosos pela seleção brasileira contra a Inglaterra. E contra a Espanha. Vini se emocionou quando foi dar uma entrevista coletiva. E falou sobre os episódios de racismo que estava sofrendo. Que pensou até mesmo em parar de jogar futebol. Para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe. E as vezes nem sempre é possível. Então. Eu tenho que me concentrar muito. Todos os dias. Desculpa. Eu só queria jogar futebol. Eu só quero jogar. Eu só quero fazer de tudo pelo meu clube. E pela minha família. Porém. O seu comportamento exaltado. Voltou a chamar atenção nas oitavas de final da Champions League. Ele perdeu a cabeça em um lance. E deu um empurrão fora da disputa de bola no adversário. Orban. O Vini tem que ter calma aí. E olhares negativos para o jogador brasileiro. Muitos votaram dizer que ele se faz de coitadinho em campo. O camisa 7 voltou a ser assunto. Nos principais jornais europeus. Só que de uma forma negativa. Contra o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro perdeu a razão de novo. Porque novamente. Empurrou o adversário depois de sofrer a falta. Já contra o Sassuna. Vini destruiu. E jogou muito. Marcou dois gols. Porém. O que ficou marcado foi a reclamação dele com o árbitro. O Vini leva um cartão amarelo antes do intervalo. E saiu reclamando com juizão. Com isso. Novamente as críticas contra ele aumentaram de novo. Mas dessa vez. O brasileiro voltou a brilhar na fase mais importante. E decisiva da Liga dos Campeões. Nas quartas de final. O Real enfrentou o Manchester City. Que eram os atuais campeões. E o Vinícius foi muito importante nos dois jogos. No primeiro em casa. E ele jogou muito bem. Participando de várias jogadas ofensivas do time. Vini deu duas assistências na partida. Uma para o gol do Rodrigo. E a outra foi especial. Um passe na medida. E milimétrico para o gol verde. Que marcou um golaço. O streaming favorito. É a Max. Com muito mais a ver. Vini Júnior. Inversão de bola na direita. De primeira. Valverde. Gol. O jogo ficou em 3 a 3. E Vini teve nota 7.5 pelo Sofa Score. Já no jogo de volta em Manchester. O camisa 7 novamente jogou muito bem. Recebeu nota 7. E o Madrid ficou com a vaga após a disputa dos pênaltis. O show de Vini aconteceu mesmo na semifinal contra o Bayern de Munique. No jogo de ida. Ele simplesmente destruiu. E jogou muito. O camisa 7 chocou a Allianz Arena com a sua movimentação genial no primeiro gol da partida. Assim que o Toni Kroos recebe a bola no meio. Vinícius corre para o centro do campo. Nisso. O marcador. Que era o zagueiro Kim. Acompanha. E assim que o espaço fica livre. O Kroos sinaliza com a mão para o Vini Júnior. Que no mesmo instante. Corre para receber o passe. E pronto. A mágica está feita. Deixa eu ver o Toni Kroos. Que bola para o Vini Júnior. Que passe. Que bola espetacular. Que assistência magnífica. De Toni Kroos para o Vini Júnior. Detalhe para o agradecimento do Vini para o Toni Kroos pelo passe fenomenal. Na partida, o Real ainda levou a virada do time de Munique. Mas depois, aos 35 minutos do segundo tempo, o Vini fez uma bela jogada. E o Rodrigo sofreu um pênalti. O camisa 7 foi para a cobrança. E não tremeu na base estrando frente a frente com o goleiro Manuel Neuer. E balançou a rede. Placar final em 2x2. Dois gols do Vini. E nota 8.2 no SofaScore. Ele ainda entortou algumas colunas do jogo. Como a do Sané. E fez algumas belas jogadas. No jogo de volta, dentro do Santiago Bernabéu. Vinicius jogou ainda mais. Do início ao fim, ele foi importante. Não se intimidou e partia para cima da marcação sem medo. Sempre chamando a responsabilidade em campo. Olha só o que o Vini aprontou para cima do time do Bayern. Um pouquinho o Tati. Tinha vindo essa descida aqui do Madrid. Vini em cima do Leimer. Vai o Vini. O cara já foi artilheiro de Copa do Mundo. Já foi finalista de Champions. Semi-finalista de Copa. Finalista de Euro. E nada. Vai o Vini. Vai o Vini. Vai o Vini carregando. Esse já fez gol em final de Champions. Vini. Vai fazendo fila. Bate a bola no marcador. Bate a bola no Kimmich. Deu um tapa do lado esquerdo com o Vini. Vini para o cruzamento. Oh, yeah. Bola venenosa. Daquelas que o... Vini Júnior de novo. Fez a finta no Kimmich. Vini Júnior foi no fundo. O cruzamento. Era para o Valverde lá dentro. Vem se embora. Trabalha a bola aqui na esquerda com o Vini Júnior. Vai o Vini carregando. Para cima de dois marcadores. Vini ganhou de novo do Kimmich. Vini. Delit manda a linha de fundo. Alguém ajude o Kimmich. Alguém ajude o lateral alemão. O problema de um vírus estomacal. Nos dias anteriores ao jogo da ida. Afetou muito o desempenho dele em Munique. Olha o Vini de novo. De novo. Pelligan para fora. Era o Rodrigo lá dentro da área. Na perda esquerda. No final ele consegue. Dessa vez quem está nas cordas e sofrendo é o Bayern de Munique. E vem de novo o Vini. Vem de novo o Vini. Vem de novo o Malvado. Vem de novo o Malvado. Oh yeah. Só que aí meu amigo. O Afonso Davies abriu o placar para o Bayern. Um belo gol por sinal. Só que 90 minutos do Santiago Bernabeu são muito longos. E em apenas 3 minutos. Aos 87 minutos do segundo tempo. O Real conseguiu virar a partida. Com 2 gols do Rosselló. O estádio foi a loucura. Quase veio abaixo. Porque era mais uma remontada do time espanhol. Depois disso. Era hora de fazer cera. E o Vini entrou na mente do Kimmich e do Eric Daer. Você diga só. O que é o que eles querem, o gol. 95 yards away do Real Madrid. O gol. Eu acho que a ironia é que... A man born em Alemanha, Hossalú, vai... A man born em Alemanha, Hossalú, vai virar o espanhol para o clube do espanhol e eliminar o clube do maior clube do Alemanha. Em Bayern, Munique. Apeito final, 2x1 Real Madrid para cima do Bayern de Munique. Vitória e alívio para o time espanhol. A caminho de mais uma final. Na hora da celebração, Rodrigo e Vini foram comemorar com a torcida. Rodrigo foi na galera da esquerda. E o Vini, que não é nada bobo, foi na direita. Onde estava a mulherada. Ah, garoto. Meter o gole. Sim, sim, sim. Meter ele o gole na c... O mundo do futebol se rendeu ao desempenho do camisa 7. Depois dos grandes jogos, Vini passou a ser considerado por muitos como o melhor jogador do mundo. E com muito mérito. No campeonato espanhol, ele manteve o bom desempenho, fazendo ótimos jogos. Contra o Barça, ele meteu um gol e deu uma assistência linda para o Lucas Vazquez. Contra o Alavês, ele fez uma de suas melhores partidas na temporada. Recebeu nota 9.4. Jogou muito bem e marcou dois gols. Além disso, o Vini deu um show de habilidade durante toda a temporada. Fazendo várias jogadas de efeito com a essência brasileira. Trazendo luz e mágica para a partida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perto de conquistar mais uma Champions League na carreira e de ser eleito o Bola de Ouro do ano, Vini está conquistando tudo o que sempre sonhou. Mas quando olhamos para o passado, vemos que ele sofreu muito para chegar onde está hoje, e tudo o que vem conquistando é merecido. Ele sempre foi alvo de provocações, chegaram até mesmo a colocar um boneco com a camisa dele pendurada na ponte da cidade de Madrid. Além disso, fizeram músicas racistas e desrespeitosas que ultrapassavam os limites do futebol. Mas a resposta do camisa 7 para eles veio dentro de campo, sendo o grande destaque do maior time do mundo, levando o Real Madrid para mais uma final de Liga dos Campeões, além de terem conquistado a Supercopa da Espanha e também o Campeonato Espanhol com 4 rodadas de antecedência. E agora, o brasileiro Vinícius Júnior está muito perto de ser o próximo melhor jogador do mundo. Até o Bellingham, que seria o seu rival na disputa, se rendeu ao brasileiro. Olha só o que ele falou durante a comemoração do título do Campeonato Espanhol em cima do trio elétrico. Pois é, não tem jeito. Quando o Vini liga o modo malvadeza, ele é o melhor do mundo.